Música Nós estamos aqui num cantinho bem especial da nossa unidade, onde nós temos uma horta em espiral, onde nós temos vários temperos. Muitos desses temperos são utilizados aqui na nossa comedoria, onde também nós temos aqui o trabalho de multiplicação de mudas dos nossos jardineiros, que aliás, toda essa área verde que vocês veem aqui e de todas as unidades do Sesc, se não fossem pelo trabalho dos nossos jardineiros, não seria tão bonito, não seria um ambiente tão agradável como o que a gente tem. São essas pessoas, os jardineiros, os agricultores, os pequenos produtores, as pessoas que trabalham no campo e que têm essa sabedoria junto à terra, às plantas, a gente não teria toda essa riqueza, toda essa beleza dentro da nossa natureza. E toda essa sabedoria que eles carregam consigo. Às vezes o trabalho deles pode parecer ficar desapercebido, mas é só a gente parar um pouquinho, prestar atenção, que vocês vão ver que a mãozinha deles está em todo lugar aqui no Sesc Santo André. E esse espaço aqui tem uma espécie de árvore, que é essa árvore aqui, que chama pau-cigarra. É uma espécie bonita, ela dá uma florzinha bem amarelinha, bonitinha, uma sombra também bem gostosa. A gente estava agora há pouco num sol do meio-dia, e nada como essa sombra bem fresquinha para a gente continuar o nosso bate-papo. E eu queria saber, por que esse nome pau-cigarra? Bom, ela tem esse nome e tem outros, né? Também é conhecida como cigarreira, e tem um outro nome que é a Aleluia, da Serra do Mar, ou a Cássia Amarela, né? Mas ela é bem conhecida como pau-cigarra justamente porque o inseto, a cigarra, eu estou aqui com o esqueleto externo, a exúvia de cigarra, a cigarra gosta de se aproveitar, ela se alimenta da seiva dessa árvore. Então, quando o inseto ainda está na fase de larva, que é essa fase aqui, ela fica geralmente no solo, um pouquinho pelo tronco, e aí ela vai se alimentar da seiva, principalmente da seiva das raízes. Bom, ela parasitando durante muito tempo a árvore, e se ela estiver em desequilíbrio com o ambiente, ela pode até levar o indivíduo à morte mesmo, pode ser uma árvore inclusive adulta, né? Mas, lembrando que se o ambiente está equilibrado, ele está saudável, ela é mais um ser vivo que faz parte e que evoluiu junto com essa árvore. Daí a origem do nome, né? O que esse inseto faz? Depois de um a três anos que ele sobrevive nessa fase, a fase de larva, ele sobe para o tronco, e aí ele vai deixar esse esqueleto externo, que é a exúvia, ele vai sair, e aí sim, geralmente no verão, vai sair aquela cigarra que a gente conhece, né? Que é a cigarra que canta, e essa é a cigarra que está pronta para se reproduzir. Ela vai se reproduzir, vai continuar se alimentando durante alguns meses da seiva da árvore, depois ela vai botar os ovos, e aí inicia o ciclo novamente, os ovos vão estar no tronco, vão estar no solo, e novamente vamos ter novas cigarras, né? E aí, a gente estava falando um pouco sobre controles ecológicos e tal, o tatu, que é um animal, né, também nativo do Brasil, ele sabendo disso, ele cava próximo às raízes para se alimentar das larvas de cigarro. Então ele, por exemplo, é um tipo de controle natural. Olha só que interessante! E essa árvore, o que eu mais gosto dela, que além dela ser super nativa, né, aqui da nossa flora, né, da Mata Atlântica, tanto que ela tem, um dos nomes dela é a Aleluia, né, da Serra do Mar, ela é melífera, né, essa é a florescência que ela tem, né, esse conjunto de flores, atrai muitas abelhas. E o fruto também é meio adocicado, o fruto ele dá uma vagem, né, dentro do fruto tem várias sementes, ele é meio adocicado, atrai muita formiga. Isso também, né, a gente estava falando um pouco dos jardineiros, das agricultoras, dos agricultores, né, que eu como educador ambiental falo que, na verdade, essas pessoas que são meus verdadeiros mestres, porque eles me ensinam diariamente, assim, tudo que eu aprendo no dia a dia, grande parte vem desse saber deles, né, que eles são super observadores, são super precisos, e o que eu mais aprendo com eles é a questão do cuidado e do afeto que eles têm. Então, às vezes, passa despercebido, um vaso que eles cuidaram com tanto amor, um canteiro, mas a comida que chega, né, no nosso prato, o que, o que, o tempero, né, as áreas verdes que a gente conhece vêm desse trabalho, né, e aí, pensando também nos jardineiros naturais, que são, né, os polinizadores, às vezes pequenos, né, como as abelhas nativas, que não tem ferrão, por exemplo, né, as formigas também ajudam a polinizar, alguns tipos de formigas, os pássaros, que a gente já falou, né, e todos os micro-organismos que, às vezes, a gente tem também no solo, o que torna o nosso solo vivo, né, então isso nos ensina muito, assim, né, que a natureza, ela é de fato, assim, né, ela é diversidade e ela é envolvimento o tempo inteiro, né, é um conjunto de relações. Sim, é muito lindo, né? Muito bom. Foi muito bom ter você aqui. Ah, eu ia, inclusive, até esquecendo, a gente trouxe um presente pra vocês aqui. Oba, presente! Pra você, que também é uma espécie super nativa, né, que é um cambucí, que é uma frutífera da Mata Atlântica, e aí acho que a gente pode plantar ela aqui. Com certeza. E aí eu conto um pouco da história dessa árvore pra vocês também, pode ser? Pode, vamos sim, vamos plantar, então, um cambucí, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho